Música Se a pessoa quiser falar conosco e nos colocar aqui, os diretores estão buscando, nesse momento, saber como votar, como votar, e como o senhor é sabido, o MOC também é uma eleição curta, mas que precisa ser informada do TEMOB, e para nós é importante recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Gostaríamos de ouvi-los, principalmente com o que a gente é mostrando com o nosso país, nos próximos 4 anos, para nós é importante, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, tudo o que o senhor fez, a gente chama o Meirelles, então nós chamamos o Meirelles agora para falar conosco. Bom, em primeiro lugar, nossa situação enorme aqui, e vamos conversar um pouco sobre o Brasil. O Brasil está tomando esse ano uma decisão muito importante para definir aquilo que nós vamos fazer e o que o país nós vamos ser nos próximos anos. A decisão do Brasil no futuro, o Brasil que nós teremos nos próximos anos, não será tomada nos próximos anos, será tomada agora. Porque, como exemplo disso, quando eu assumi o Ministério da Fazenda, em maio de 2016, o Brasil estava em colapso, a economia brasileira tinha caído, a produção nacional tinha caído mais de 5% em um ano. É a maior crise econômica da história do Brasil, maior do que a grande recessão de 1929, por exemplo, 15%, mas não foi maior. E foi maior porque foi uma crise feita por erros de política econômica, principalmente por uma coisa que vocês conhecem bem, que é a confiança. Ou a falta dela? Ou a falta dela. Então, existem indicadores, a Fundação Estudio Magno, por exemplo, ela mede o fluxo de confiança dos empresários, do comércio, servidores da indústria e dos consumidores. E essa confiança, ela começou a cair no Brasil a partir de 2011 e vem caindo sem parar. O dia que ela subiu o ministério da Fazenda, ela começou a subir. E subiu sem parar até o início de 2018. E o Brasil cresceu, então voltou a crescer nesse período. É pouco ainda, porque ela tirou um país muito pouco. É a mesma coisa de um paciente grave, que não tem que se tirar, ele sai, eles depois melhoram, saem do hospital, tudo bem, mas agora é uma função nova, o país tem que começar a crescer, tem que começar a criar emprego. Eu tenho o compromisso de criar 10 milhões de empregos no Brasil. E a pergunta que vocês então podem fazer é o seguinte, tá bom, agora como? Por que o senhor vai criar 10 milhões de empregos no Brasil? Eu vou decidir, em primeiro lugar, eu não gosto de promessa. Aliás, eu acho que se promessa a resolver esse algum problema, o Brasil seria um maravilhoso. O problema é que nós temos que ter experiência de saber como resolver e mostrar resultado. Eu tenho uma prática na vida. Eu mostro os resultados primeiro e depois eu discuto o que fazer. E os resultados do trabalho que eu tenho feito, quando eu assumi, por exemplo, o Banco Central do Brasil, em 2013, todos se surpreenderam, porque eu tinha me candidatado a deputado federal. Primeira surpresa, eu deixei a presidência do Banco de Boston, na época o Ben Costa, nos Estados Unidos, presença em 32 países, eu cuidava das finanças e das famílias de 20 milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, o que que ocorreu? No momento em que eu tomei a decisão, vou voltar para o Brasil, as pessoas, a primeira coisa é me perguntar, por que o senhor vai fazer isso? Por que o senhor resolveu voltar para o Brasil? Eu consegui tudo o que eu consegui na vida, porque eu recebi o benefício da educação pública brasileira. Eu estudei em Goiânia, no liceu de Goiânia, uma instituição pública estadual. Depois, entrei na Universidade de São Paulo, também pública, na escola politécnica. Terminei o curso e fiz um concurso e entrei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu fiz minha entrada. Então, toda a minha educação foi, em última análise, foi me dada, proficiada a mim, pela população brasileira. E eu resolvi retribuir. Voltei ao Brasil e me candidatou a deputado federal, o Goiânia. E, para surpresa de muitos, na medida que eu não tinha nenhuma experiência política, eu trabalhava no exterior. E voltei para Goiânia, candidatei a deputada. E lá eu tive a convoltação da história do Estado. O que eu contei é a minha história. A história de Goiânia, que estudou, chegou, foi lá, etc. Chegou lá no exterior. E, no entanto, antes de tomar posse, ele tinha sido diplomado, mas não tinha tomado posse ainda. Eu recebi o convite, fui então eleito presidente Lula, para ser presidente do Banco Central. Ele me chamou e perguntou, você, Meirelles, você acha que tem condições de resolver o problema no Brasil, de baixar a inflação, botar a economia para crescer? Eu digo sim. Ele disse, mas, você aceita ser presidente do Banco Central? Ele disse, sim, com uma condição. Qual? Independência total. Política longe da igreja. E assumiu o Banco Central e fiquei lá durante oito anos. E o Brasil cresceu. E tem muitos números que mostram isso. Dez milhões, dois milhões de empregos. Aí, um jornalista, um dia desse, me criticou. Falei, não, está errado. Viu, governador? Não foi dez milhões de empregos, não. Foi quinze. Digo, não. O número certo é, tipo, até, de dois milhões de empregos. Mas, eu, depois saí do Banco Central, então, cheguei no entendimento com a ex-presidente Dilma, porque ela tem uma visão diferente, a administração do país e o Brasil fuguei. Entrou nessa crise aí que todos vivemos. Depois, chegados em 2016, o presidente Temer me chamou para o governo. Eu aceitei. Alguns me perguntam, como é que você trabalhou com o Lula, trabalhou com o Temer? Então, olha, eu digo, olha, eu vou te explicar. Eu não acho, eu tenho certeza, na verdade, não é que o Brasil não se divide entre quem gosta do Lula e quem não gosta do Lula, quem gosta do Temer e quem não gosta do Temer, quem gosta do FHC e quem não gosta do FHC. O Brasil se divide entre quem trabalha, que o Brasil precisa, e quem não toma. No dia em que eu assumi a presidência do Banco Central, a confiança começou a aumentar. E aí nós crescemos muito. E as pessoas se lembram, às vezes as pessoas não se lembram da área de número, né? Cresceu 4% ao ano, 4. Durante 8 anos. Eu não olhei, cresceu 3, 2,5. 4, tá certo. E há alguns anos, cresceu 5, 6, 7% para chegar ao agendamento em 2010. 7, no ano. Muito bem. Então, cresceu muito. Mas as pessoas se lembram, muitas vezes, e dizem, ah, naquela época é a época que eu, de fato, pela primeira vez, troquei a minha televisão, eu comprei o meu novo, eu comprei uma geladeira, eu viajei, minha família não viajava naquela época, pela vez que eu viajei em caminhão, ou não, ou outra viagem qualquer. E aí, por favor. Agora, quando as pessoas entendem quem é que dirigiu, na época o Banco Central, estabilizou a economia, mesmo no país, tem que ser favorável, é esse camarada aí? Então, eu não vou voltar a mim. Então, é exatamente essa a minha história. Quando o presidente Temer me chamou, também, não hesitei, está uma crise, todo mundo, muita gente, inclusive, muitas pessoas que hoje estão aí na entrevista, no jornal, etc., não se fizeram, não, se quebrou ali, tinha que ser feito assim, o WhatsApp, tarará, tarará. O que é que acontece? São pessoas que, na época, seja lá no Lula, seja no Temer agora, quando está na crise, chamou muito economista, administrador aí, de grande reputação, você não quer assumir, não, sabe o que é, eu tenho compromissos pessoais agora, não, acho que não dá, não porque é minha família, não porque eu venho a você, não porque eu não posso mudar para o Brasil mesmo, porque na hora da crise, nem todo mundo está disposto a falar, não, deixa comigo, nós vamos reduzir a conversa. E aí, o que é que acontece? Como é que se pode, de fato, colocar o Brasil para crescer? Primeiro, confiança. Eu fiz uma palestra sobre o Brasil, quando eu ainda estava na Fazenda, eu fui a uma conferência global em economia, em Los Angeles, e lá, fazendo a palestra, tinha lá 600 pessoas na sala, o presidente das maiores empresas do mundo, e aí eles me perguntaram, mas, presidente, como é que é o seu plano, esperando o seu empate para o Saia do Ministério, seja candidato, etc, tudo bem, e eu expliquei e perguntei, e vocês, o que vocês estão planejando para o Brasil? A resposta quase unânime foi o seguinte, olha, o Brasil saiu da crise, nós temos empresa no Brasil, ou nós analisamos os resultados, começou a crescer, só que nós estamos preocupados, preocupados com o resultado da próxima, porque tem candidato extremista, com candidato de extrema-direita, que diz que não entende nada de economia, mas não tem problema, não, porque ele vai entregar aí para um cidadão lá no Rio de Janeiro, que vai administrar a economia para ele, só sabe, isso funciona. Mas eu vi isso do Joaquim Levy, que é um grande economista, formado em Chicago, amigo que eu vou dar agora, o Joaquim Levy assumiu lá o Ministério da Fazenda com a Dilma, aconteceu o que? Nada, fracasso. Por quê? Porque ele decide o presidente, não é o ministro, a não ser que o ministro esteja alinhado com o presidente, e o presidente decidiu todo o apoio ao ministro, aí é outra coisa. Depois, continuando, um outro candidato de esquerda, que está aí brigando com jornalistas, xingando, etc. Outro, agora, candidato do PT, que agora resolveu ficar amigo das empresas e do mercado. Nós sabemos que isso funciona. Então, o que que acontece? Eu concluí que é o momento em que eu tenho que colocar a minha experiência à discussão do povo brasileiro e com equilíbrio nas contas públicas, fundamental, e com as reformas importantes para o melhor funcionamento da economia. Por exemplo, vocês vivem esse assunto, vivem isso no seu dia a dia, a vida toda. Problemas trabalhistas no Brasil. Brasil. Não fizemos uma reforma normalista. Foi duro, difícil. Já melhorou. Tem muita coisa aí que dá vazado. Sem isso, era difícil o país, de fato, crescer. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns anos atrás, quatro, cinco anos, chegou aqui o presidente de uma grande empresa global com 7 euros. Aí ele falou, olha, nós temos um grupo de empresas muito grande nos Estados Unidos. Temos nos Estados Unidos 70 mil funcionários. Nós temos várias empresas grandes no Brasil. Nós temos no Brasil 70 mil funcionários. Aí ele disse, tudo bem, nos Estados Unidos, nós temos 27 causas trabalhistas. E dois advogados trabalhando em período parcial. do Brasil. No Brasil, a mesma empresa, mesmo as práticas trabalhistas. 25 mil. Calma, senhor Marcos. 150 advogados trabalhando em período integral. O que é que eu quero fazer? Bom, isso é custo. É custo para o emprego. É custo para o emprego. É custo para o emprego. É um processo que se marcou. Um dia desse eu estava fazendo uma palestra. Aí a ministra estava fazendo uma palestra para o presidente de tribunais regionais, de trabalho, etc. Eu sou bem qualificado, tal, tal, tal. E aí a presidente de um dos tribunais, ela começou a falar, não, então, ministro, é o seguinte, olha, nós temos aqui um problema porque o número de causas está aumentando cada vez mais, etc. Nós precisamos de mais juízes, de mais funcionários, de mais e tal. E está todo mundo a soberbar de ninguém. Eu digo perfeitamente, isso é uma solução. Aumentar mais ainda juízes, advogados e ainda. Mas tem uma outra solução também. O senhor lá não pensa ainda. Isso é simplificar a legislação. E eliminar a grande parte dos conflitos desnecessários. Mas nunca tinha pensado nisso. Talvez só tenha razão. Pois é, não tem se aumentar ou não mais. Exatamente. Então, esse é o caminho que nós temos que seguir para o Brasil em todas as áreas. E já foi, então, a reforma trabalhista em andamento, já fizemos um teto de gasto público que teve um efeito extraordinário para impulsionar a economia. Mas, assim, vamos supor, o Brasil inteiro produz. Comércio, bem. Os dois são diretores, os dentes da Associação Comercial para procurar a função. Tudo bem. Aqui é o comércio. Comércio, vende. Então, nós temos a agricultura produzindo, nós temos aí a indústria produzindo, etc. Comércio vendendo e nós temos todos os prestadores de serviços trabalhando. O governo general, fora juros, só com despesa direta, chamada despesa primária. Em 1991, ele gastava, por ano, o equivalente a tudo que o Brasil produz, comércio, serviço, agricultura, indústria, etc., durante o ano inteiro. 10,8% era o gasto total do governo general em relação a tudo que o país produz. Em 2016, passou para 20%, 19,5% de tudo aquilo que o Brasil produz. Então, dobrou. Bom, isso é uma coisa absolutamente sustentável. Chega uma hora que nós vamos ser igual ao Império do Tomando. Lázaro, que funcionou sediado na Turquia já há vários séculos, até um século atrás, ainda existia, muito antes, muito antes. Mas, uma hora, a economia de lá começou a naufragar. Por quê? Porque todo mundo trabalhava para pagar o governo. E aí não tinha serviço, não tinha recurso para saúde, não tinha recurso para educação, não tinha recurso para segurança, não tinha recurso para transporte, não tinha para nada. Só pagando para funcionar a conta ou aposentadoria de todo mundo. Em 2016, com isso, no momento em que equilibra as contas públicas, cada um faz aquilo na sua empresa. Nessa sua empresa, todo mês, está dando vários prejuízos, apesar do país estar crescendo. Vários prejuízos. E você está tomando dinheiro para o Império do Banco. E não vai dar certo. Agora, você vai ter problema. Vai abrir aí uma melhor operação judicial, que é o Brasil. Então, o que que acontece? Você controla a despesa. Você fala, não, espera aí. Agora, se cria um clima e o presidente da época chega e chega e fala, não, nós vamos acabar com o teto de gasto, vamos acabar com tudo. O negócio é gastar. E vamos gastar o dinheiro do governo. Já existiu uma grande líder europeia que disse uma vez o seguinte, não existe dinheiro do governo. Existe dinheiro do povo. O povo paga imposto. Então, não é assim. Então, tem aqui a população e o governo lá com o seu dinheiro. não, não é não. O dinheiro do governo é o dinheiro do povo. Vocês pagam imposto para sustentar. Senão, o governo vai tomar dinheiro emprestado. E quem vai pagar? O povo é o brasileiro. Em resumo, estamos juntos. Eu estou comprometido. As pesquisas mostram que as nossas chances de vencer são reais. Por quê? Porque eu nunca fui candidato a presidente. E, portanto, eu nunca fiz programação eleitoral. Como eu nunca fiz programação eleitoral, na televisão eu não sou conhecido. Nunca fui candidato a governador, nunca fui candidato a presidente, etc. Fiz uma campanha no estado de Goiás para o deputado general em 2002 só. Depois foi ministro, etc. Conhecido uma pequena parte da população do governo. Vocês têm uma ideia. Pesquisa que eu fiz em abril. 17% da população brasileira, na época, tinha alguma ideia do que faz o Ministério da Fazenda. E, poucos, muito poucos sabiam que o Ministro da Fazenda é responsável pela condução da economia e que, se o Brasil está entrando o buraco, está saindo o buraco, saiu agora, isso se deve ao trabalho do Ministro da Fazenda. Mas tem muito para fazer. O Ministro da Fazenda tem muita coisa a ser feita. Nós vamos fazer. Eu estou confiante. As pesquisas qualitativas mostram que, uma vez, conhecendo a nossa proposta, o meu histórico, por eleitor, mas não acho que vou votar nesse cidadão. E os programas eleitorais que nós estamos fazendo estão sendo considerados, inclusive pelos adversários, pesquisas dos adversários. Eu vi uma interessante a semana passada que mostra que, mesmo os adversários que já começam a considerar a nossa propaganda eleitoral a melhor. Mais direto, simples, objetiva, agrada o eleitor. Por quê? Porque tem história para contar. Tem resultado para contar. Então, nós vamos em frente, vamos colocar o Brasil para crescer. E aí, eu vou contar uma história aqui e depois vou contar uma história que eu acabei de ouvir agora. O Brasil, quando eu assumi o Banco Central, eu chegava nas reuniões internacionais e eu era uma celebridade. Por quê? Porque as pessoas olhavam para mim e falavam e, olha lá, chegou o problema. Porque o Brasil estava em crise. O Brasil era um problema. Depois o Brasil melhorou, etc. Começou a ir bem também. Deixei de ser celebridade. Os países grandes aí, Estados Unidos, Alemanha e tal. Eu passei a ser um país relevante, etc. O presidente do Banco Central é importante, mas comum muitos. Muito bem. Até 2008, quando nós fizemos uma ação muito forte aqui para tirar o Brasil da crise. Tirar o Brasil da crise, o Brasil saiu muito bem. Aí eu cheguei na reunião do presidente do Banco Central do Banco Central. Lá em Baseléia, na Suíça, quando se reúne a cada dois meses, o presidente do Banco Central. Eu entrei lá, estavam todos sentados no jantar. Eram 34, portanto, tinha 33 sentados. Eu cheguei, pediram para mim, aguarda um pouquinho aí. Como aqui? Todo mundo sentado, pediram. Eu achei estranho. Por quê? Aguarda um pouquinho aí. Pera aí. Eles entraram todos, sentaram. Quando eu entrei só tinha um lugar. Todos os outros sentados se levantaram e foram aplaudidos de pé. Considerado, inclusive, pelo presidente do Banco Central como o melhor presidente do Banco Central no mundo, um país que, naquele momento, tinha saído diretamente da crise. Alguns se lembram disso, ou aqueles que não viram isso, eu vou contar. Tem uma grande revista europeia, inglesa, de economia. E é uma revista, aquela coisa de inglês, ela é muito séria, mas ela tem um toque de, às vezes, um senso de humor cego. Então, ela fez uma capa que era o desenho do Cristo, a estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, decolando feito um foguete do cocô. E aí, o título era o Brasil da Copa. Brasil takes off. Muito bem. Alguns anos depois, no governo da Dilma, a mesma revista faz aí uma capa. com o Cristo Redentor, fazendo um look e apontando a cabeça para mergulhar na Baía do Guarabara. Eu liguei, inclusive, eu liguei para os editores da época e falei, vocês exageraram um pouco no otimismo daquela época. Eu falei, muito obrigado, eu estava lá. E agora vocês estão exagerando também. Não vai afundar a Baía da Guarabara. Eu não tenho a oportunidade de resgatar isso. E aí, você me contou uma história aqui que eu exatamente gostaria de usar. uma coisa que ele me acompanhou de vocês é que ele me contou agora de que possa ser a questão do resultado de um trabalho. Ele tinha o pai dele, foi cliente do Banco que eu presidi aqui no Brasil, que era o Banco de Boston, o Bec Boston depois. E depois eu fui ser o presidente mundial do Banco de Boston. E ele foi lá estudar fora, estudar nos Estados Unidos, e pediu uma carta, o pai dele pediu uma carta de recuperação, e eu dei para ele abrir uma conta no banco lá. Ele estava me contando agora que chegou lá e tinha vários documentos e tal, principalmente estrangeiros, estudantes, etc. Chegou, quando ele apresentou a carta da minha, a mulher diz, olha, não precisa de nada não, está tudo certo aqui, está aberto a conta do que isso. Chama-se, respeito, chama-se resultado de trabalho sério e de competência. E nós, como brasileiros, podemos chegar lá. Vamos juntos e... Então, a Dom Moca, bem-vindo. Muito obrigado. E eu gostaria então de encerrar dizendo o seguinte, agora o que eu peço é o apoio, o voto de vocês, e aquilo que nós estamos falando na televisão. Show, o Beleza, que nós vamos lá. Obrigado. 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 Aplausos. Acho importante aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor o seguinte, as reformas, eu acho que conscientemente sabe que são extremamente necessárias, todas elas, a gente está vindo aí. a gente espera uma máquina pública mais enxuta e caiba nas nossas costas, que é essa que está aí e está botando a gente no chão. Como que o senhor vai fazer isso no país que está todo, há décadas vem sendo colocado esse custo e esse peso para todo brasileiro pagar, e como é que Meirelles, presidente, consegue fazer isso ser revertido? Em pouco tempo, o Brasil sucunda. Muito pouco tempo. É verdade. Duas... Como é bom? Você está já colocando outras palavras do que eu disse, do total de despedidos públicos do governo do governo, como dobrou em relação ao tamanho da produção nacional. É verdade. Agora, preciso dizer algumas coisas importantes sobre isso. Uma delas é a aposentadoria, a previdência social. O Brasil, pouca gente sabe disso, mas quando se fala no assunto, muitos dizem que é normal isso. Eu digo, peraí, a maior parte da população é contra a reforma previdência. Eu digo, lógico, se eu chegar para você e perguntar o seguinte, eu não escuto, você é favorável que eu tire o direito seu? Você fala, não. Eu não, direito não. Eu tenho o direito e ninguém vai te tomar direito. Então, se eu digo para você que você tem o direito de se aposentar e que você vai ter o direito de se aposentar e que vai trabalhar mais, eu falo, não, estou bom. Agora, se eu contar para você duas coisas. Primeiro, que muitos países, Grécia, Portugal e na América Latina também, países que não fazem uma reforma da previdência justa, bem feita, a previdência quebra e para de parar a aposentadoria, eu falo, peraí, 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 peraí. Eu não quero ter o direito de se viver mesmo, por favor. Então, você quer garantir que você vai receber a aposentadoria? É. Então, isso é outra conversa. Por quê? A Grécia um dia quebrou. Tinha uma aposentadoria que era uma maravilha, todo mundo aposentado por 50 poucos anos de idade, etc. tinha um professor que quebrou, não pagaram. E aí, como é que faz? Fala o seguinte, eles, para pagar, tiveram que cortar o valor da aposentadoria de aposentados. Uma vez. Não foi suficiente. Duas vezes. Não foi suficiente. Três. Cortou 14 vezes. Chegou pela metade de quem estava aposentado já. Entendeu? Senão, não recebia. Então, isso é uma lição para nós. A aposentadoria tem que funcionar para todos. Outra coisa importante. Quem ganha menos, no Brasil, hoje, não consegue ter 35 anos. Vocês sabem disso. Não consegue ter 35 anos de carteira assinada. O que que acontece? O homem, hoje, que não consegue 35 anos de carteira assinada, ele vai se aposentar com 65 anos. A mulher, com 60 anos. Com a reforma, vai para 55 anos. Então, todo mundo ganha. Agora, economiza muito. Por quê? Porque aqueles que têm altas aposentadorias, principalmente do serviço público, eles, ao invés de se aposentar com 52, 53 anos, vão se aposentar com 55 anos. Depois, com o tempo, vai subindo. Então, tem um ganho fiscal enorme. E aí, a primeira questão. Um dia desse, eu dei um dado aí. de que, em 2016, 51% das despesas privadas do governo federal foram presidências sociais. E, em 2017, esse número passou para 57%. Até o jornalista, um dia desse, falou, isso está errado. Foi, não. Aliás, falou uma coisa errada. Em 2016, não foi 51%, não. Foi 53%. Tudo bem. Pior ainda. Para a realidade, o número certo, fazendo a conta correta, considerando a previdência, a previdência é outro benefício. Aliás, outros benefícios sociais são 51%. Agora, imagina o seguinte. 51%, 57%, em um ano, daqui 10 anos vai para mais de 80%. Daqui um pouco, todo mundo vai trabalhar, o comércio vai trabalhar, o serviço, a indústria, o trabalhador, a agricultura, só para pagar a previdência. Aí, isso não vai ter dinheiro para mais nada. Não vai ter para a saúde, para a segurança, para a educação, para nada. Então, isso é a primeira coisa. Voltando, então, à sua pergunta. Fazendo a reforma da previdência e com teto de gastos, esses 20%, que iriam para 25% em 10 anos, caem para 15%. Então, já diminuiu. E com o tempo, isso vai permitir que, aí sim, haja um corte de impostos. Porque, para que o governo possa cortar imposto, ele precisa, não vai dar gastamento. Isso não tem jeito. Então, o que é? Como cortar a máquina? Como cortar a máquina? Comissionalismo, por um ano. Só para ajustar em 2017. Isso foi para o tribunal. O tribunal, você deu a eliminar e suspender isso. Bom, então essa batalha tem que ser enfrentada. A primeira coisa é essa questão. Segunda coisa. Não fazer novos concursos. Não fazer, principalmente, nova criação de cargos comissionais. Aliás, pode-se fazer, já foi feito, inclusive, neste governo, um grande corte de cargos comissionais. Isso pode ser feito. Então, esse custo da máquina pode ser enxugado, se não é o horário apenas pessoal. Mas, também, tem desperdício. Tem diversos tipos de outras despesas que podem ser melhoradas. Agora, o importante é reforma da Previdência e, de fato, teto de gastos. Porque alguns dizem, ah, mas o teto de gastos vai ser impossível cumprir. Não é. Foi aprovado pelo Senado, dois turnos, foi aprovado pela Câmara, dois turnos. Discuti isso muito lá. O que acontece é o seguinte. Se for rompido o teto de gastos, se for violado o teto de gastos, se a despesa for maior do que o teto, o que vai acontecer? Tem uma série de mecanismos de correção automática. Aí, bloqueia a contratação do funcionário, bloqueia a criação, bloqueia tudo, bloqueia aumento, inclusive aumento dentro desse tipo de lei, bloqueia novos subsídios, bloqueia tudo. Então, o teto, ele vai funcionar. Ele é alto e clamentável. Então, com tudo isso, o tamanho das despesas primárias do governo passa a cair e isso vai permitir uma diminuição de impostos. Porque a carga tributária do Brasil já é uma das maiores, já é a maior dos emergentes. Mas o problema é o seguinte, apesar de ser a maior, o teto de público desse ano vai ser quanto? 150 bilhões de reais. 149 é o papel do governo que eu vi. Quando eu assumi o déficit previsto era 170 bilhões. Não é sustentável tudo isso. Então, com todas as reformas, nós vamos diminuir o trabalho do governo. E o custo. E aumentar a eficiência. Dado que o Banco Mundial mostra, por exemplo, que se pode muito aumentar a eficiência. O SUS, por exemplo, com melhora de estrutura e com informatização. Está. Bom, ministro. O que é que não é o senhor? Como o senhor vai arrumar esse volume de funcionário que existe na câmara do governo federal, estadual, esses concursados que têm estabilidade, que estão vagos, que também não são eficientes e não querem muito trabalhar? Porque nós estamos chegando num ponto, eu tenho, eu vim aqui para ser pecuarista, eu vim aqui para ter umas empresas. Nós chegamos num ponto de mandar as pessoas registradas embora e acatar presos para poder trabalhar nos empresas. Ah, o Jardim é bom, está treinando o trabalho social. Não. Não é isso. Eu estou diminuindo minha carga tributária. Porque eu preso, não tenho décimo terceiro, não tenho limite de garantia, não tenho atestado médico, não tenho férias, não tenho nada. Então, nós, empresários, chegamos num ponto que afiramos um escravo do governo. Esse dia que eu falava no meu barato, no canal, eu fui no gabinete do Maron e saí para conversar com os presidentes, e vinha aqueles anexos. Eu falei com uma segredita de paz. O que é isso? Eu falei, são anexos para o presidente. Eu falei, tem jeito. Eu falei, tem jeito. É anexo para o presidente. Eu tenho 8 mil funcionários. De quanto que eu estava lá entre os Estados Unidos, são 203 funcionários. Como o senhor vai acabar com o chefe à máquina, com o chefe à máquina que está tão desgastando, que nós estamos sentindo os nossos empresários como um leitor de cama. Nós estamos levando, se acabando. Eu sou uma pessoa que sempre fica bom no meu país, mas hoje somos pessoas que pensam embora. Pensam embora. Porque não enfrenta mais a carga tributária. Nós fizemos o refígio também, também fazemos o refígio. Mas nós fazemos o refígio. Nós somos os nossos nossos. No passado, no nosso, o que está acabando? Está muito pesado. Como o senhor pretende acabar com essa extremidade dos concursados, que estão lá e sentados no ponto de vista? Eu acho que, em primeiro lugar, quero te fazer uma observação pessoal aí. Não vai embora. Porque você corre o risco de estar morrendo na praia. Na hora que vai resolver o problema, você já sai. O final é o seguinte. Você tocou exatamente no ponto que eu estou dizendo, que é o aumento do custo e etc. Nós temos aí que acabar com indicações totalmente políticas. Passar até nomeações e indicações para casos que sejam, de fato, objetivas e sejam necessárias. Eu vou dar um exemplo da Caixa Econômica Federal. Nós fizemos uma mudança de estatuto da Caixa Econômica. Dizendo o seguinte. Que o vice-presidente agora, ao invés de ser nomeado pelo presidente da República, ele passa a ser nomeado pelo Conselho que independente da Caixa, Conselho da Administração, e tem que ser selecionado e indicado por uma empresa de seleção de executivos de reputação internacional. Então, o que acontece? Isso vai fazer com que a eficiência e o nível de qualidade aumente muito. Nada impede que a pessoa seja militante de um partido ou de outro ou tenha uma participação política. Inclusive, eu acho que a participação política é importante no Brasil. Mas não tem que ser uma pessoa que não quer saber de política. Não. É importante, inclusive, que a pessoa tenha, já estamos aqui discutindo política, discutindo como é que nós vamos fazer no Brasil. Agora, a pessoa precisa ter qualificação, experiente e ter condições e capacidade para exercer aquele caso. Se nós começarmos a usar isso em todos os setores da Administração Cultural, vamos resolver esse problema. Por exemplo, hoje em dia, todo o país respeita o Banco Central. O Banco Central não é um lugar onde se encontra esse tipo de situação. Por quê? Porque foi uma instituição que nós administramos rigorosamente. trabalhamos apenas para aquelas funções que sejam absolutamente necessárias. E isso é o que nós temos. Nós temos que usar a experiência toda do setor privado e do setor público. Agora, como eu estava dizendo, o tamanho total do governo, com a aprovação, só a aprovação da reforma da Previdência em crédito de gastos, que força tudo isso, já vai cair bastante. Já cai, ao invés de 25% do total da produção, vai ser 15%. Já é uma mudança brutal. E seguindo nos próximos anos, vai diminuir mais ainda. Agora, para isso, vocês têm que chamar o Meredes, senão não. Quando eu te apresento, estou feliz com o senador Pedro Chaves. Então, senador, o senhor acha que um país cheio, sem terra e livre ambientalista? O senhor acha que está bom? Ah, eu acho que está indo muito mal, porque eu não faço. Cláudio. Cláudio. Boa tarde, meu irmão. Meu irmão. Quero. Quero. O senhor, o senhor para mim, é o senhor. Não tem a dúvida. Como é que a condição na deflívia, nós sabemos que a condição também contribui para a prioridade que funciona na máquina com a condição na candidatura. Vamos lá. Ótimo. O senhor, como é que vocês colocaram pela condição na deflívia? O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor e o senhor, o senhor, o senhor, como é que a deflívia, como é que faz o Brasil e o senhor e o senhor? as pessoas. Não adianta nós pensarmos falar sobre isso aqui se a pessoa tem problema. No meu caso, eu posso lhe dizer que eu nunca tive na vida, trabalhei 10 anos no setor público, depois no barulho central 2, na fase de 33 anos de empresa, eu nunca tive uma denúncia que funcionou na vida. Não, nem denúncia, nada, zero, filmas, investigação, card, eu não tenho nenhum processo. Então, eu tenho totais condições de enfrentar esse problema com, primeiro, colocando direitos competentes. Eu vou dar uma outra informação para você. Eu passei 8 anos no banco central, coloquei uma equipe de primeirinho de comunidade, nunca ouviu uma denúncia. Contra nenhum dos diretores do banco central, nem membros da equipe que eu nomeiei. Ministério da Fazenda, mesma coisa. Quando eu nomeiei a equipe, eles disseram, a impressa chamou, a equipe dos sonhos, Dream Team, por causa daqueles grandes tipos de basquete ali. Então, se você bota gente competente, começa, tem experiência que vai a partir daí, você começa a estabelecer procedimentos em cada área, de transparência, de cobrança. Por exemplo, no caso da Caixa Econômica, colocando lá, o que o Banco Brasil já tinha. Empresa de Auditoria Internacional. Você tem que usar o que você usa em fazer emprego, o que você usa na fronteira. Salvador. Você não respondeu segurança pública. Falou da questão da produção, mas da segurança pública. Segurança pública. Segurança pública. Segurança pública. Esse é o nosso diretor de segurança pública, porque é o único membro não advogado da UAB. É, não pode deixar. Além de ser muito importante, é a sua área aqui. Então, é o seguinte. primeiro, violência se combate com inteligência. Deixa claro. Não pode, não vão nos enganar. Então, nós temos que, em primeiro lugar, ter um sistema de informação adequado. Porque o crime está bem formado. Sabe, o governo, etc. Ele troca a informação, todo mundo tem organizado. O governo tem que ter um passo a frente. Então, existe um sistema comunicado de informação do governo federal, que será dividido pela Receita Federal, mas que não está implantado ainda. Mas no momento que estiver implantado, isso é um sistema eletrônico que integra as informações das Polícias Militares, Civil, Polícia Federal, Polícia de Fronteira, Receita Federal, junto a tudo isso. Isso dá condições, de fato, de ter um mapeamento e ter ações preventivas. Segundo, o Estado quebrado não dá segurança para ninguém, que não dá saúde para ninguém, nem dá educação para ninguém. Então, o Estado precisa ter as contas ajustadas, não ficar gastando aí benefícios, etc. E, a partir daí, ter condições de equipar, por exemplo, no caso do governo federal, equipar a Polícia Federal cada vez mais, dar condições de trabalho. E mais do que isso, criar condições para o país crescer, como já fiz, ter condições de fazer. E, com isso, cresce a arrecadação do Estado. O próximo governador morre, por isso, vai ter recursos para comprar equipamento, comprar equipamento, contratar policial. Tem Estado brasileiro, que faz mais de 10 anos os que não contratam um, efetivo. Tem Estado brasileiro, e a força da Polícia Militar necessária, é cinco vezes maior do que a que tem lá, hoje, trabalhar. Então, não vai. E a lei do atraso de salário não paga, etc. Então, o país precisa ter, está crescendo, para ter condições de contratar policial, contratar, comprar equipamento, comprar armamento para a Polícia. Então, adianta um policial com revolver velho, que ele nem sabe se está funcionando, e o bandido altamente armado, com fusível, moderno, arma moderna, com a geração novinha, pode ficar complicado. E eu sento no televiatório. Não, não, eu não vou, eu não vou atender chamar, tem o televiatório, a televiatória quebrou. Então, o que é que acontece? Você tem que ter tudo, toda a Polícia equipada. Por isso, para isso, o Estado precisa ter recursos. Criar policiamento ostensivo, inclusive com a presença no futuro, inclusive também mais efetivo das guardas municipais. Se você vai a alguns países lá fora, no mundo, você vai ver que a guarda municipal em algumas cidades, principalmente para as grandes cidades, é muito importante. Ela tem um papel fundamental. E tudo isso é exatamente o quê? resultado de um país que cresce, que tem recursos, que inveja, que tem informação. Para isso, inteligência, competência. E aqui no caso de Porto Grosso, no sul, onde nós temos aí uma extensão enorme de proteína seca, então é muito importante, sim, a presença do satélite e as estacionais, que vai estar monitorando tudo isso e dando informação para essa central. Agora, não adianta ver o satélite ver tudo lá e ninguém tem que funcionar. Ninguém vai fazer nada, mas ninguém tem nem acesso à informação. Então, você precisa ter estrutura. A Polícia Federal mandando as informações para as polícias adequadas nas localidades em que existe a movimentação, bloqueando ali o controlamento de armamento e trabalhando com os países vizinhos. No caso de Porto Grosso do Sul, a gente tem que trabalhar com o Paraguai e com a Bolívia, certamente, porque nós devemos só tentar policiar do lado de casa. E isso funciona. Negociação diplomática, o Brasil tem força, o nome da tem força política, nós temos condições de negociar, justamente, porém, com o governo, de maneira que nós possamos fazer tudo isso e assegurar que, de fato, o Estado brasileiro possa ter segurança. E a questão também da garantia de propriedade, a mesma coisa, porque os grupos que parecem caóticos, mistura de movimento político com crime organizado, mas, na realidade, não é tão caótico assim, não. É organizado. O que se precisa é de se ter informação e organização. Porque aí você vê a movimentação dos Estados Unidos, dos Estados Unidos e da força aérea, prevenção sim, com a criação, inclusive, de um GPS rural no país inteiro. Funciona eletronicamente, dá para funcionar muito bem. Na sua farmácia, só para apresentar essa pergunta. Na sua farmácia tem o Sistroma, que está sendo piloto aqui no Estado. Vai continuar o investimento? Já está bom, sim. É o maior, é o futuro importante. Salvador. O senhor, como é que a Sistroma, que é a sala da Sistroma, que é na sala da casa, quando o senhor comprou o seu tirote de margem, para o governo, eu criei que, entendendo a situação, acho que está muito ligado a uma situação que eu acho que o próprio governo tem que ter muita atenção a isso. Quando o governo fez coisas que não poderia fazer, abriu, tratou o que era um país emergente, que era tudo bem, aí teve que pegar, reter esses impostos que vêm dos estados, na federação, e não está distribuindo dinheiro. Hoje o grande problema da segurança pública, da saúde, está ligado a isso. Então, quando tem, criou, um país emergente, não fez, quer dizer, o que eu fiz primeiro, e tirar essa garantia, a pessoa está livre, tem estabilidade, porque a partir do momento que você tem alguém estável dentro da sua empresa, essa pessoa, por um pouco, ela começa a sentar e se penalizar, ela produziu, produziu. E se você procurar, chamando que ela já tem o direito do preço, manda um ouro, que é novo, fazer. Então, seria muito importante ver uma situação, primeiro, da reforma, da estabilidade, funcionar tudo, principalmente, para depois criar alguma situação de crescimento, para que esse superávit não seja tão negativo. Porque o que que fez? O governo teve que arrecadar esse dinheiro dos estados, segurar dinheiro para subir o que? Isso também, como o senhor falou, foi a diferença de que não sejam muito superávit. Nós temos aí, só para deixar claro, porque agora nós já conhecemos o que é um problema de tempo, e eu queria só dizer uma coisa importante, toda vez que você vê uma solução simples para um problema complexo, ela está errada. Então, tem algumas questões aí, que são mais complexas do que parece. A empresa, ela tem uma característica, ela ou tem um dono, olhando, e é fácil dizer o olhar do dono, mas é mais fácil ainda quando o dono é dono mesmo. Aí ele olha e tem o seu dinheiro que está lá. Não é assim, a empresa é lá, que o senhor não trabalha lá, a empresa é sem dono, e não vai funcionar. Então, o que que eu vou aí? O problema é, ou a empresa é grande, a grande força de valores, auditoria, dentro, como nós estamos, inclusive, fazendo agora com as empresas, grandes empresas públicas, e o projeto da Elenato Brasso, por exemplo, de desestatização e capitalização da Elenato Brasso. Mas, simplificando um pouco mais isso, é um problema, essa história de... É uma coisa do problema da segurança. Então, o governo abdica da responsabilidade de segurança. E vamos supor, e cada um aqui vai comprar um revólver e se defender. Por isso de falar, mas vai fazer um problema. Então, a senhora está aí, vai sair no meio da rua, vai ter problema não. A senhora é espial bandido, aí a senhora pega o revólver e prega fogo dele. O cara vai matar ele a primeira. Tem aí esse atentado lamentável, selvagem, aí, contra o deputado Bolsonaro, que você me dá. Então, todos aí, solidários a ele, é um ser humano, que está lá defendendo a vida. Tudo bem. Estamos aí, solidários a ele, no movimento humano. Agora, imagina se aquele desequilibrado, que deu uma facada nele, tivesse uma arma de fogo potente. Está morto. Então, nós precisamos olhar esse tipo de coisa com muito cuidado. E aí, nós temos um problema muito sério, que é o seguinte. Estados, municípios, etc. De vez em quando, aparece um administrador, que não é uma pessoa que necessariamente conhece a administração. Você vê, passa a olhar os candidatos da presidente da República. O candidato é quem tem a melhor noção de administração, ou já fracassou. Já fracassou, inclusive. Não conseguiu ganhar a reação, nada. Saiu, perdeu feio, porque fracassou. E aí, o candidato é a presidência. Um desses ganha, aí, é o problema. Porque o Brasil já viveu muito isso, essa questão do loteamento. Imagina o seguinte, 70 ministérios. Eu entrei no Banco Central, por exemplo, lá atrás. Tinha 6 mil funcionários. Está certo, estável, deu certo trabalho, mas deu chugada na máquina e tal. É uma instituição de qualidade. Imagina o seguinte, chega um doido lá qualquer, ele pode demitir os 6 mil e contratar os 6 mil. Está enxer de medo do partido dele, lá, que cuidado. Então, algumas defesas da sociedade são importantes para isso. Então, nós temos que, sim, colocar a questão de promoção por mérito. Tem que definir claramente, exatamente, quais são as regras. Não pode deixar de amarrar a máquina, não pinchar. Tem que bloquear tudo, mas não é também a mesma solução, exatamente, da empresa onde você é o dono, você está lá olhando. Por quê? Porque, afinal de contas, o Rio é um país inteiro. E nós somos um país, aí, com 27 unidades, aí, com 26 estados mais do Distrito Federal. É um país grande e complexo. Então, nós temos que ter uma estrutura para funcionar mesmo, para defender o interesse da população. Bom, pessoal, candidato, a respeito do SUS, dos investimentos do SUS, que o teto de gastos foi congelado durante 20 anos, né? Se eleito for, qual que é a sua proposta para o Sistema Único, SUS? Bom, a primeira coisa é que nós temos que aprovar essa reforma para eliminar o crescimento das despesas necessárias para o país, colocar apenas as despesas socialmente justificadas e, aí sim, vamos liberar recursos para investimento em infraestrutura, logística, aeroportos, estradas, ferrovias e hidrovias, além do transporte marítimo de cabotagem. Mas, além disso, é importante dizer que o governo que tem a credibilidade atrai investimentos internacionais e tem recursos do mundo inteiro hoje que têm interesse em vir e investir no Brasil. Por exemplo, o noticiário. Eu estava, foi no início de hora, eu estava, inclusive, no exterior. E foi o noticiário que mostrou uma situação dramática naquele momento, onde nós tínhamos uma fila de caminhões com a harmonia brasileira e os caminhões estavam enfrentando dificuldades saindo da estrada, porque a estrada estava toda cheia de buracos. E eu projetei aquele vídeo numa, que eu tinha visto, eu consegui um vídeo, eu tinha visto o noticiário, eu projetei numa palestra que eu estava fazendo com o gestor de internação. Então eu mandei a ele, qual foi a boa notícia e a má notícia? Má notícia, a estrada está ruim. Boa notícia, uma fila de caminhões carregada. Portanto, tem carga, tem demanda. Por isso, tem posições de trazer investimentos para o país crescer. Para isso, é preciso de um governo que tem a credibilidade, que tem a segurança jurídica e estabilidade. E eu tenho certeza, ganhando as eleições, assumindo o ano que vem, em janeiro de 2019, nós vamos ter o maior fluxo, essa boa entrada de investimentos e infraestrutura na história do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.